DJ Seda, a qualquer momento na sua cidade, ligue e contrate, 0 operadora 43 8421 6980, DJ Seda, o DJ oficial Agra Brasil. A concorrência que nos desculpe, mas aqui não é cedecinho, chupado da pete, meu irmão, é música de verdade, sim, pode ser vinhetas, mas claro, a música é nossa, então copia aí. Mwahahaha! Não! A gente não era amigo! Dóso! Cacal! Cacal! Tchau. 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 Tchau.